Quero ver você sambar Mamãe dançou com ele de rostinho coladinho Papai sapateou um gostoso miudinho Mamãe dançou com ele de rostinho coladinho Mas mamãe foi o baiano a festeira Papai foi o grande pagodeiro, olha aí Mamãe foi o baiano a festeira Papai foi o grande pagodeiro E mamãe me contou que foi no pagode Que só terminou quando o galo cantou Papai tava lá, mamãe dançou Papai viu, mamãe se amarrou Mas papai vadiou Mamãe gostou, papai vadiou Mamãe gostou, papai vadiou Mamãe gostou, por isso eu aqui estou Mas papai vadiou, mamãe gostou Papai vadiou, mamãe gostou Por isso eu aqui estou Mas papai vadiou, mamãe gostou Papai vadiou, mamãe gostou Papai vadiou, mamãe gostou Por isso eu aqui estou Mas papai vadiou, mamãe gostou Papai vadiou, mamãe gostou Papai vadiou, mamãe gostou Por isso eu aqui estou Quero ver você sambar Como sambou papai Quero ver você dançar Como dançou mamãe Quero ver você sambar Como sambou papai Quero ver você dançar Como dançou mamãe Papai sapateou Um gostoso miudinho Mamãe